E olha, agora nós vamos falar de uma oportunidade, estão abertas as inscrições para mais um concurso envolvendo o Senai e Prefeitura em Sara. O repórter Juno Cesar vai voltar pra cá, né, hoje só dá ele no Vermais e vai trazer os detalhes pra gente. Fala, Juno! E é importante estar atento ao prazo de inscrição. A inscrição inicia no dia de hoje e segue somente até a sexta-feira, hein? Você tem pouco tempo pra poder se inscrever ali na Prefeitura do município de Sara. Basta você acessar a Prefeitura, você procura ali a questão da Secretaria de Assistência Social e faz a sua inscrição. Tem alguns pré-requisitos pra você poder fazer esse curso via município de Sara, né? Uma é que você seja morador de Sara, então você tem que comprovar que mora de fato no município de Sara. E a outra questão é que tem que ter mais de 16 anos de idade e ser alfabetizado. E aí você pode fazer a sua inscrição. Mas atenção, são poucas vagas e as inscrições seguem somente até a sexta-feira. Porque as aulas já vão iniciar no dia 31 de outubro. E é importante você ficar atento também ao horário dessas aulas, né? Na hora que você fazer a inscrição, já tenha em mente. Você vai ter que tirar a tarde pra fazer isso. Esse curso vai acontecer de segunda a sexta-feira no período da tarde. Vai acabar em dezembro, é um curso muito rápido, né? Feito de forma expressa aí, mas você já vai poder sair qualificado e trabalhando com esse curso de modelagem, né? Lembrando que são vários leques que se abrem com esse curso. Você pode trabalhar na sua casa, fazer uma renda aí na sua casa, quem sabe a sua carreira, você mudar a sua carreira. Ou até ser uma renda extra. Tem o seu emprego diário normal ali e acaba fazendo essa renda extra em casa. Ou até mesmo investir e entrar em empresas da região no ramo de confecção, né? Nossa região é muito forte nessa situação de confecção. Você pode entrar também em uma dessas empresas fazendo esse curso de modelagem. É uma parceria do governo do município de Saara com o Senai, que já formou mais de 600 pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então é uma boa oportunidade. Mas tem que ficar atento ao prazo. Inscrição só até sexta-feira. Muito obrigada, Juno, por essas oportunidades, né? Pra você aí de casa ficar bem informado. Agora são 13 horas e 28 minutos.